Grêmio Internacional tem enfrentado enormes dificuldades e aí se pergunta quem é o menos ruim ou quem tem mais condições de reagir. Em tese, o Grêmio tem mais elenco. O Grêmio tem jogadores lesionados, tem jogador na seleção e poderia ainda vislumbrar alguma coisa via Copa do Brasil ou pelo menos parar de lutar apenas para não cair. Com Matheus Henrique, com Thiago Santos, com Ferreirinha, quem sabe com Maicon e com o Douglas Costa tendo um pouco mais de condições, o Grêmio entregue mais. O Grêmio tem uma Copa do Brasil que se der sorte, um sorteio desde que passe pelo Vitória, o Grêmio pode vislumbrar uma vaga na Libertadores da América até via Copa do Brasil Brasil. Por que não? Mas tem que jogar futebol. O Grêmio não tá jogando futebol. E o Internacional tem o quê? O Internacional tem o Paolo Guerreiro, que não se sabe se vai jogar. Eu tenho uma tese que ele vai se matar jogando no Internacional. Por quê? É um jogador que vai fazer 38 anos e tem que seguir a carreira, quer seguir a carreira, sonha até em jogar no Boca. Então vai querer terminar o ano bem com a camisa do Internacional. Mas o Inter tem jogadores que parece que não se aprumam. O Thiago Galhardo, quem sabe seja o melhor exemplo entre esses que não se aprumam. E aí o Inter não tem muito o que fazer. Lindoso, Galhardo, Lomba, terão que ficar aí até o final do ano. Senão tem que desembolsar uma grana pelo restante do contrato. E isso é coisa escassa no Beira-Rio. Não há plata. Inclusive, o que tinha o Miguel Angel Ramírez levou quase 10 milhões de reais. Ainda dá para vislumbrar alguma coisa? O Inter, quem sabe, um sexto lugar. E o Grêmio, por que não? Pelo menos parar de lutar para não cair e vislumbrar alguma coisa na Copa do Brasil. O jogo está 1 a 0 para o São Paulo. Aí Bruno Henrique resolve jogar e faz três gols. Bruno Henrique é o dono do salão e não é enxergado pelo Tite. O Tite consegue convocar Richardson, Gabriel Jesus e nunca lembra do Bruno Henrique, que é uma alternativa diferente. Pelo menos a gente sabe a posição. Eu sempre explico esse pedaço do nosso trabalho, né? No baile da dupla, que o perna de pau não é exatamente um perna de pau. Porque senão eles não jogariam em Grêmio Internacional. É o que pior se comporta na semana. Tem como bater um pênalti, um jogador veterano como o Tiago Galhardo, como bateu contra o Olímpia? Tem como? Então, por isso, Tiago Galhardo. O dono do salão dessa semana é o Flamengo. O Flamengo meteu quatro no Defensa e Justiça, meteu cinco no São Paulo e que vem é o próximo, né? O Flamengo tem um material humano extraordinário. Eu nem vou dizer que tem um técnico extraordinário, vencedor e tal. O Renato alternou bons e maus momentos no comando do Grêmio e dizia que se tivesse o material humano do Flamengo, ele ganharia tudo e que teria, inclusive, a obrigação de ganhar. Vamos esperar para ver o que acontece, mas, por enquanto, é o dono do salão. Respondendo a vocês, que podem deixar, inclusive, mandar a sua mensagem em qualquer das nossas redes sociais, onde tem o baile da dupla. Terei o máximo prazer em responder e apreciar a sua mensagem. Ricardo Maruri, se o Filipão ficar, é segundona no ano que vem. Eu acho o contrário. O Grêmio contratou o cara certo na hora certa. E parece que está fazendo uma leitura assim, ó. Não pensem que eu vou concluir dez vezes por jogo, porque eu estou pensando exatamente o que muita gente está pensando, em não cair. Pode ser pobre, pode ser pouco, mas, em princípio, é algo que se tem. O Injoviso e a dor nas costas, Douglas Costa, não engrena nem a pau. É, tá difícil, né? Tá difícil. Tá jogando menos ao invés de jogar mais e parece que também tá sentindo o peso de ter estreado antes do que devia. Everton Luiz Gaúcho, o Timeco está indo para o brejo com a corda e tudo e o Economildo está assistindo de camarote. Eu acho que poderia ser, em até algum aspecto, o Gastonildo, não o Economildo, porque o Grêmio gastou demais no ano passado e gastou errado. Eu não concordo com a expressão Economildo. Gil, o Bagual. O Grêmio estraga a minha semana e meu final de semana, mas aí vem o Inter e conserta tudo. É, ficou engraçado isso aqui. É o roto e o esfarrapado. Tony Elvis, 2018. Se fizeram uma seleção grenal contra o Cuiabá, perdem de 4 a 1. Ruindade de co-irmãos. Não, não perdem de 4 a 1 para o Cuiabá. Grêmio e Internacional estão mal. O Cuiabá dificilmente vai chegar perto de Grêmio e de Internacional. Mas que Grêmio e Internacional estão devendo, não tenha dúvida. Alexandre F. Silva, 2017. Time medíocre. Agora culpam a arbitragem. Bom, eu não sei se a culpa é da arbitragem ou não. Eu sei que o juiz errou no jogo do Internacional. Imagino que é isso que ele esteja falando. Porque o lance do Caio Vidal é até ruim para a história do futebol. Quando começaram a surgir árbitros, tipo o Carlos Simon, o Leandro Voadem, que deixavam o jogo andar, a gente achou bonito. A gente achava que aquilo era revolução. O que o VAR tinha que chamar ontem se o juiz estava a dois metros do lance e fez sinal de continuar o lance? Errou bizonhamente o juiz e não é ruim só para o Internacional, é ruim para o futebol. E a respeito de choro de arbitragem, por que não botaram o Rodrigo Caio do Flamengo para a rua? Se fez uma falta mais violenta que o Rodinei fez contra o Flamengo no ano passado? Só para dar um exemplo. Mas continuem mandando as suas mensagens, terem o máximo prazer em atendê-las. Boa semana!